Em muitas propriedades, o touro é o animal responsável por toda a reprodução. Mas as raças grandes nem sempre têm maior probabilidade de aumentar a lucratividade. Existem mais de 920 raças de touros no mundo hoje. Hoje vou te mostrar as maiores raças do mundo. Mas antes de começar esse vídeo aproveite e se inscreva no nosso canal. Brahma É uma raça bovina resultado do cruzamento de outras raças. Sua origem é dos Estados Unidos. Iniciou seu processo de formação em 1835. Essa raça tem tolerância a altas temperaturas e umidade. Seu pelo é curto, grosso e sedoso. Reflete os raios solares. A cor clara não é atrativa aos insetos. Seu corpo tem um bronco que o ajuda a armazenar água por mais tempo igual ao camelo. O touro Brahma geralmente peça de 725 a 990 quilos. As fêmeas têm grande facilidade no parto, pois o bezerro, além de ter pouco peso ao nascer, possui a cabeça pequena e os ombros estreitos. As fêmeas têm capacidade reprodutiva regular e excelente habilidade materna. Possuem alta resistência a doenças e parasitas. Azul belga É considerado o mais musculoso do mundo. Eles foram criados na Bélgica no início do século XIX e para chegar nesse boi super musculoso usaram dois tipos diferentes de raças. Sua pelagem é geralmente branca com manchas azuis, azul ou preto, malhado. A cor da pele é rosa. As vacas podem chegar até 835 quilos e costumam ter um par de chifres. Os machos podem chegar até 1300 quilos, com pelagem espessa. Seu biótipo é bem característico. A falta de gordura faz com que seus músculos fiquem salientes sob a pele. A musculatura é homogênea em todo o corpo dos ombros até as ancas traseiras. Partenais É uma raça de gado francês, mais antiga da França e também uma das mais altas, com uma altura que pode chegar a 1,5 e o peso de mil quilos. Antigamente era uma raça tripla criada para produzir leite e carne de trabalho de tração. Mas agora essa raça é criada principalmente para a produção de carne bovina. Cimental O cimental chegou ao Brasil em 1904. Importados pela Secretaria de Estado da Agricultura de São Paulo, esses animais foram trazidos para fomentar a pecuária no estado de São Paulo. Resumindo algumas características da raça, é de alta fertilidade a longo prazo longevidade, facilidade de parto, intervalos curtos entre o parto. Excelente habilidade materna, boa capacidade de pastoreio, maturidade precoce, boas taxas de crescimento e fácil de lidar. Sibi Bagnari Esse touro é do Paquistão. Esse animal pode crescer até 2,5 metros aproximadamente e pesar até 1,5 toneladas. Essa espécie ultrapassa o touro brahman por quase uma tonelada. Não é apenas o seu peso que muda. Ele possui o pescoço mais forte e o peito mais largo. Seu nome tem origem de uma área paquistão onde possui um rilk. A cada ano um gado é mostrado em um evento cultural que ocorre todos os anos na região. Xanina É a raça de gado mais alta e mais pesada. Os touros adultos têm até 1,8 metros e os bois podem atingir 2 metros. Não é incomum que os touros excedam 1.600 quilos e aos 12 meses são considerados de alto nível. Eles são também uma das raças de gado mais antigas do mundo e foram usados como gado de tração por muitos séculos. Esses touros possuem pele dura e resistente a parasitas. Podem se adaptar facilmente a climas mais quentes. Charolais É uma raça de gado bovino originária da França, onde é difundida em todo o país. Seu nome em francês, Charolais, deriva de uma região tradicional da França. A sua extraordinária produção de carne fez com que esta raça se espalhasse por todo o mundo, apesar de ter sido em sua origem um gado de tripla aptidão, carne, trabalho e leite. Os novilhos comuns rendem no abate de 58% a 62%, tendo a carcaça de boa distribuição de gordura. É excelente ganhador de peso no confinamento. O seu peso na idade adulta é de 600 a 800 quilos e nas vacas é de 800 a 1.100 quilos. Montebelliard Essa raça de gado branco e vermelho é originária da região francesa e é usada principalmente em fazendas leiteiras. As vacas maduras pesam entre 135 a 650 quilos e podem medir até 1,45 metros. Já os touros adultos podem pesar 1,2 toneladas. Ao contrário dos touros, é claro as fêmeas produzem toneladas de laticínios. Para você ter uma ideia, uma vaca pode produzir 2.000 galões de leite por ano. Seu leite é muito rico em casena tipo B, que ajuda no aumento da produção de queijo e é encontrado nos melhores queijos de origem francesa. Mene Anjou É uma raça de gado francesa conhecida por seu rápido crescimento e ganho de peso. Esses animais podem ganhar até 2 quilos por dia. Outra característica especial da raça é sua prolificidade sendo comum o nascimento de gêmeos. Os touros da raça medem em média 1,55 centímetro de altura e pesam entre 1.110 a 1.350 quilos. O recorde mundial de peso da raça foi o touro royal. Foi exposto na exposição de Paris em 1988 o qual pesava 1.922 quilos. Me conta aqui nos comentários, o que você achou dessas curiosidades dos touros. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Você também pode estar clicando nessas sugestões para conferir outros vídeos.